Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Hoje a gente vai estar andando de barco, então vai ser muito legal. Então já se inscreva no canal pra vocês verem os próximos vídeos, vai ser bem legal também. Agora eu vou lá embaixo tomar café da manhã rapidão, porque a gente já tá atrasada. Um beijo e até o barco! Então a gente entrou aqui no barco. Tô falando baixo porque não tem ninguém conversando. Tem três casais e o piloto. Nós pensamos que o barco ia ser só pra gente, porque era o que estava escrito quando a gente fez o agendamento lá um pouquinho. Tudo bem até então, né? A gente não sabia que as pessoas iam ser tão caladas, quietas. O cara do barco é um nojento. Eu furei meu pé ontem ou de manhã com caco de vidro, aí eu tava tentando usar a chinela. Eu falei, moço, eu posso usar o chinelo porque eu mochiquei meu pé. Aí ele falou assim, não, pega uma toalha, coloca no chão e fica sentada a viagem toda pra você não pisar no chão. Sim, ele falou isso. Então eu não vou indicar esse barqueiro aqui não. Enfim, a gente vai curtir do mesmo jeito. Porque nós estamos belíssimas. Né, amiga? E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Diz eles que vai ter almoço e bebidas durante o almoço. A gente trouxe biquíni. Agora a gente não sabe se tem como trocar de biquíni aqui com esse tanto de gente. A gente vai adentrar um jeito. Bota uma toalha. É, a gente trouxe uma toalha. Só a gente troca a toalha. Tô com esse vestidinho que eu comprei na Zara. Eu mostrei no vlog anterior. Então se vocês não viram ainda, vou deixar o card bem aqui. Ou tá aqui no primeiro link da descrição. A Luana tá maravilhosa com um vestido laranjato. Da Zara também. Zara patrocina a gente. A Luana tá de quem, amiga? Zara. Zara também. E é isso. Tem que patrocinar a gente, né? Se vocês for andar de barco, traz um chapéu. Né, Luana? Sim. Então daqui a pouco eu volto aqui. A gente tá chegando perto de um case. Olha que lindo. De uma caverninha. Gente, paramos aqui perto. Aí eu coloquei esse maiozinho azul. Aqui mesmo, no barco. Aqui na frente. E não pode usar o standboard. Porque aqui ele não recomenda. Aí se quiser, só pode nadar em redor aqui, entendeu? Aí eu não sei se eu tenho coragem de nadar, porque as meninas não querem. É porque tá com a sua. E sozinha também. É sem graça. Mas aí tem outra parada que ele vai fazer. Que nessa outra parada ele falou que pode fazer o standboard. Gente, paramos aqui perto da caverna. Aí aqui, o que a gente pode fazer aqui? Pode nadar. Se quiser, ele colocou um standboard bem ali. Cadê? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí a gente talvez vai fazer o standboard. Que é essa prancha aqui em cima da prancha. E tem essa parada e tem outra. E aqui tá bem bonito, aliás. O marquee tá bem mais clarinho. Dá pra vocês verem? Ó, desse lado aqui. Escuro. Claro. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo, né amiga? Só que... Esse parco ali. Dá um pouco de medo de descer aqui. Porque a gente não sabe a profundeza e nem... E nem tem... Eu acho que não tem colete não, hein? Pelo jeito, não, né? A gente acha que não tem colete. Não tem no colete? É, pô, é da minha parada. Vou tentar mostrar o barco pra vocês. Espera aí. Olha. Tenta fazer uma sincera. Olha o barquinho. As meninas tirando foto. Tem paddle também. Olha, ele tá dando água. Aí aqui tem essa parte de sentar. Aí quando quiser sair é só ali. E volta ali também. Ó, vocês conseguem ver os peixinhos? Muito lindo. Vou tentar voltar, gente. Meu pai amado. Ai, ai. Rapaz, olha o tamanho daquele barco ali. Gente, stand on board. Vou mostrar pra vocês. Stand on board. Standing board, amiga, que fala? Stand. Aquilo ali que a menina tá fazendo, ó. Ele não deixa a gente passar pra lá, né? Não. Viemos aqui pra trás do barco. Ó. A gente ia fazer o stand aqui, mas daí ele achou melhor fazer na próxima. Porque tá chegando muita gente, ele disse. E aí é isso. Eu coloquei meu telefoninho aqui já ontem. Porque eu vou gravar com ele assim. Amor. Porque essa câmera não é prova d'água. Mas acho que agora o clima tá melhorando. Pelo menos eu acho. Ele tá mais de boa. Tiramos várias fotos. Gente, vou descer aqui embaixo pra trocar de roupa. Pegar o chapéu aqui pro moço. You're welcome. Vou entrar aqui no banheiro. Gente, deixa eu fazer aqui pra vocês um negócio. Gente, o moço do barco só deixou eu descer aqui porque a gente tá seca. A gente não tá molhada ainda. Eu vou trocar de biquíni pra tirar umas fotos e andar de paddle. E ele só deixou a gente entrar aqui uma por uma. E porque eu tinha falado que eu tinha um canal e não sei o que. Então, assim, interesse, né? Pra divulgar. Mas, enfim, vou aqui trocar de roupa e a gente vai fazer paddle. Eu mostro de um pra vocês. Gente, coloquei esse maiozinho. E... Não vai vir aqui na frente. Ah, tá. E eu vou tirar meus cílios agora porque eu vou entrar na água. Senão eu vou virar só o rímel pod. Olha que linda. Nossa água aqui tá maravilhosa. Olha. Gente, ó. Ó. Agora eu vou só tirar um pouquinho aqui a maquiagem pra não ficar tudo preto. Gente, eu vou gravar com isso daqui, ó. Se a qualidade não ficar muito boa, vocês aguentam comigo. Gente, Lohana... Ela já tava mareada ontem no jet ski. Imagina agora nesse borde. Isso. Agora... Agora... I've got something I don't need to hide. I've got something I don't need to hide. Right across the sea. Don't stop dreaming of what we could be. I used to be ashamed, alone and just afraid. Gente, tentamos pular. Gente, tentamos pular. Gente, olha a situação. Olha só. Olha só. Vamos. Vamos. Gente, olha as torções do cabelo Eu consegui colocar o óculos por um tempo E olhar o fundo do mar Tem um monte de peixinho lindo Azulzinho Uma pena que a água é muito salgada E eu tô de lente, aí eu não consegui olhar direito Mas é muito linda Olha isso, a cor desse mar É muito perfeito, sério Aí a gente fez os vídeos no paddle Ficou bem legal E agora a gente tá voltando já Tô com a minha câmera do celular E daí a gente já tá voltando Daqui uma hora a gente chega E tá assim, ó Azul Gente, tamo chegando já Melhorei Como é barca de vela, né Aí depende do vento Se fosse o motor, a gente chega faz tempo E daqui dá pra ver nosso hotel, olha Bem ali, ó Tá vendo? O hotel é nosso É aquele E aí Onde nós estamos Indo agora pra descer É bem ali Então é 10 minutos andando E essa vela aqui, ó Misericórdia Agora eu vou ver Aham E tem que parar com essas cordas aqui Tem que segurar pra não machucar a gente Eu acho que ele vai diminuir ela, ó Pronto, aí fechou ela Graças a Deus também Aqui, ó Tem que ter cuidado E aqui é o Clube Marítimo San Antonio De La Playa Acabei de ler ali Tá aqui no barco com a gente Três casais Bem simpáticos Tudo Tipo Língua nativa Inglês Então a gente pôde se comunicar bem E é isso Então foi isso, gente Já cheguei no quarto A gente já deitou ali Descansou um pouco A gente tava muito cansada Aí a gente já trocou de roupa Que a gente vai sair Vou mostrar pra vocês Tanto que tá lindo Lá fora De verdade Muito sol ainda E já são Seis horas agora Olha que lindo Aí foi isso Olha, eu amei bastante A experiência A única coisa que eu faria diferente Eu acho que seria Talvez Arrumar outro cara Tipo assim A experiência do barco em si Depois que a gente começou a As pessoas começaram a Pular E a gente começou a pular Começou a nadar Enfim Ficou bem legal Só que no começo eu fiquei assim Meu Deus Será que vai ser assim a viagem toda? Mas acabou que no final Deu tudo certo A gente divertiu Muito De verdade Qualquer coisa Qualquer dúvida Comenta aqui Que eu vou e respondo vocês Eu vou aqui no meu Instagram Tá aparecendo aqui Vai lá Me manda um DM Que eu respondo toda vez Todo mundo Então é isso gente Um beijo E não esquece De se inscrever Compartilhar esse vídeo Eu tô numa meta De 10 mil inscritos Até o final do ano Então me ajuda A crescer o canal Porque eu faço com muito amor Muito carinho meus vídeos De verdade Beleza gente? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo